A gente se ajeita na cama pequena Te faz um poema, te cujo de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Tudo o que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Alô galera, tchau tchau Mais uma pra vocês diretamente em Cambori Um oferecimento para todos os pais do mundo Principalmente para os nossos, né? Tchau pai, tchau mãe Nossa homenagem, né meu amor? 10, migulha Pra vocês Ai mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já Olhem teu nome pra poder cantar De amor Minha princesa Amor Amor Da natureza Tudo mais Pura beleza Já Amor O prazer É enredeável Meio Conceito O proibido do prazer A sonha do ar Reveillon O luar Estrela O mar O sol e o dom Sá O dia A fúria Desse dom E dá Lapidar O sonho Até gerar O som O que Caetaneá O que há de bom Junício Pai Pai Mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já Me pareceu Com a minha Apodeção De amor Minha princesa Asinou A minha princesa Coração Pura beleza Já Amor Onde está É enredeável Meio Música O proibido do prazer A sonha do ar Reveillon O luar Estrela O mar O sol e o dom Sá O dia A fúria Desse dom E dá Lapidar O sonho Até gerar O som Como o que Caetaneá O que há de bom O luar Estrela No mar O sol e o dom A fúria A fúria Desse dom E dá Lapidar O sonho Até gerar Como o que Caetaneá Amém, escali Com o Amém 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 Tchau.